Em algum lugar numa cidade mágica E misteriosa Sabe o que acontece quando escurece? Coisas que olhinhos de crianças nunca deveriam ver Um grupo de ladrões diferentes Vocês são ladrões? Somos ladrões especiais Cípio é o senhor dos ladrões, o maior ladrão de Veneza Terá a oportunidade de suas vidas Estou procurando uma pessoa que recupere uma coisa para mim Uma coisa que tenho procurado por muitos anos 50 mil por uma asa de madeira? Tem alguma coisa estranha aí Por que o carroceu era tão especial? Porque tinha poderes mágicos Uma criança podia dar voltas e mais voltas E virava adulto E um adulto podia virar criança Juro por Deus que vai se arrepender do dia em que nasceu Com esse dinheiro posso ter a idade que eu quiser Você ouviu isso, Renzo? Ele não quer mais ser uma criança A ilha secreta Qual o problema? Achei que fosse deserta Mas parece que me enganei Peguem-nos, porados! Cuidado! Onde é que você vai? A porta, depressa Até o volto, senhor dos ladrões O senhor dos ladrões Por que não vão procurar aventuras? Não podemos fazer nada sem a permissão da nossa mãe Breve nos cinemas